e o rio de bim de cheque é pau mais um vídeo lugar não e essa galera seguinte a filha no pit agora ele me ajudou cara peguei peguei um alicate mano peguei um alicate uma chave cara e consegui dar uma apertada no filho de trás da bike mano apertei o freio de trás da bike agora tá funcionando e nós vamos descer esse morro aí e aí joninha tudo certo? vamos descer esse morro aqui de bike fui arrumar o freio da bike porque pra descer esse morro aqui de barco não dá né? é pau né? tudo certo desceu morrão aí agora o bicho vai pegar galera estamos aqui no morro dos conventos e nós vamos meter um cafezão velho oh tive que arrumar o freio de trás mano descer esse morro aqui já era tá ligado? esse aí é o joninha amigo meu aí do morro de 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 que vai ter cheque agora o freio tá funcionando mano não não tá daquele jeitão tá ligado galera? mas um pouco tá pegando né? e é o seguinte tô com a mochilinha aqui ó e cara vocês fortaleceram muito no pix aí pix do torta arroba gmail.com pois eu agradeço a turma aí e cara e nós estamos indo tomar um café aqui na praia mano ou na keyboard check vamos tomar um café na praia velho ihuuu mano oh quanto tempo que eu não venho pra praia velho que saudade mano oh coisa boa velho meteu uns videozão aí na praia e nem keyboard check aaaah saudade da praia velho ai 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 o freio não tá pegando não pega direito mano tava apertado na soca agora deixa arder vamos na soca ihuuu mas é isso aí galera tamo trazendo videozão aí direto no canal pra vocês e nós estamos rumo a 20 mil inscritos cara nós precisamos de 20 mil inscritos aqui no canal mano pra pra pôr pra nós ter 20 mil inscritos né galera fortalece aí se inscreve mano se inscreve que daí o youtube vai te avisar quando sair vídeo do meu canal novo tá ligado? mano porque todo dia sai vídeo mano e se tu não é inscrito tu vai perder os vídeos tá ligado? mano olha o daquizão que fizeram aí velho meu caralho caralho viado olha isso eita porra velho cheguemos na praia eita porra mano olha o tamanho do negócio velho cê tá louco mano cê tá louco mano olha aí olha quase caí de bike já pô vamos ali olhar mano nossa velho bagulho grande mano ia velho tem que salvar a vida acho que fudeu hein tem que salvar a vida aí mano olha aí galera o tamanho do negócio fizeram aqui na praia fizeram aqui na praia essa porra velho olha o tamanho disso aqui ó vou subir aqui né o tamanho disso aqui velho fizeram um deck gigante cara isso aqui era tudo duno olha aí que insano mano ô Dali nós andar de bike aqui mano vamos fazer outros vídeos andando de bike aqui né Dali fazer rampa cara rampa mortal nem que volte é agora pra nós sair daqui velho Thais é louco vamos tomar café vamos tô morrendo na fonte ah galera vocês sabem que nós filmamos de tudo né mano pelo menos tá bem firme isso aqui é pau mais um vídeo do canal mano dava de nós fazer uma pipa mano vi aqui o rolo de linho ó dava de nós meter uma pipa tá ligado uma pipona puta merda velho meu deus do céu galera não tô brincando mano olha isso velho uma macumba cara Jesus cara ai meu deus é uma galinha morta mano puta que pariu velho estragou meu café da manhã mano olha como é que tá a cabeça dela velho caralho mano viado gente do céu olha ali os pés nossa mano do céu velho ô vou vazar cara não vai dar nem de eu tomar um café mano ah perdi até a fome sai cachorro né Jesus não vou deixar isso aí tragar meu dia não nossa mano vocês viram o tamanho vocês viram o tamanho da macumba mano puta merda velho cê tá maluco Jesus cara ai 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 nossa nossa deixa essa macumba lá né vamos esquecer disso aí tá louco olha aqui o maisão velho isso aaa maisão brabo mano ô massa demais né galera top hein meteu um cafezão na praia né ihuuu agora vai daquele jeitão velho meteu um cafezão na praia e nem que volte cheque é pau mais um vídeo no canal mano eu queria subir na casinha pra salvar a vida velho mas tem que salvar a vida lá porque eles vão me matar mano vou tomar café aqui nesse balanço aqui mesmo mano ah nem vou pensar naquela macumba ali também não vou lá na casinha da sua vida né que volte ihuuu galera é pau aqui né mano ao vivo uma macumba ao vivo cara aquela ali foi com uma galinha braba hein aquela macumba era com galinha branca mano isso aí é é coisa tu visto como é que tava a cabeça da galinha velho cês tão malucos acho que eu vou até guardar o café pra tomar depois tá ligado não vou tomar café não desculpa aí velho mas nesse vídeo não vai rolar café mano vou até guardar ali comprei um sonho galera vou mostrar pra vocês aqui comprei um sonho e comprei uma coca cola mano porra agora como é que eu vou comer sonho aí com esse sonho ali da macumba ali vou guardar né sai fora sai azar né mano não sou eu que vou me envolver com isso aí aqui o balanção vou andar de balanço que nós ganhamos mais Jesus tá louco sai cachorro aqui galera ó vou mostrar o que eu comprei pra vocês de café da manhã comprei uma coca cola ô torto filma direito né e um sonhão mano ó ou um sonho recheado com um mumu velho ou um sonho com um mumu galera você não tem ideia só que pô perdi a fome tá ligado e um um assado de presunto e queijo aqui ó ô torto filma direito mano aqui galera ó foi cincão assado ô velho altos altos comidas altos rancos mas é ah galera vou guardar aqui e pô vou comer em outro lugar tá ligado eu acho que hoje não é dia de praia pra mim só cheguei aqui encontrei aquela macumba lá e tipo pô mano tá louco cê tá doido mano sai azar velho eu não quero me envolver não quero me envolver com isso cara eu nem ia eu nem ia ali no deck pra vocês tá ligado passei ali no deck passei ali no deck por passar mano eu não ia passar ali uhuuu de 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 nem que vai ter cheque mas é isso aí galera vou vou tacar lhe o pau quem gostou do vídeo já sabe se inscreve no canal ô torto faz direito isso aí galera é o seguinte quem gostou do vídeo já sabe se inscreve no canal uhuuu tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti